Bom dia, bom dia pessoal, Valdar XRE, aqui é vídeo tudo natural viu pessoal Hoje eu estou aqui no quintal do Pedro Magaite, o homem que tem duas namoradas no Coaçu Uma lá no Pirambu, mas ele gosta mais e a do... Guajiru É, a do Guajiru, olha aí Olha só pessoal, você que usa colorau em casa né, todos nós usamos Olha só, você sabe de onde vem, como fazer Pedro do Magaite, além de namorador ele é também embolador O homem é se garante viu, explica aí Pedro, como é o processo para chegar no colorau Aqui é um pé de urucu, pé de urucu, aí você pega quando está seco Igualmente, vou procurar aqui um... Tá aí bem na pontinha eu tinha pegado, bem sequinho Pronto, tá aqui, um seco pronto, desse tipo aqui ó Bem sequinho, aí você tira ele, aí coloca no pilão Pilão, pra pilar, aí mistura com farinha branca e óleo Aham, aí pisa pisa até formar o colorau Não precisa torrar nada, que já está seco né Não, não torrar nada, só pisar Aqui mesmo é só colocar no pilão E é um colorau bem forte hein Aí fica um colorau bem forte Só melha, uma ponta de colher, se vacilar desgraça a panela É mesmo é Só uma pontinha Mas esse colorau feito assim tem a opção de você temperar já com sal, colorau temperado Já é temperado já com sal Ah é Já ele já vem salgado, já vem no ponto já minha gente Aí Show de bola pessoal A gente está me assistindo aqui É Já vem do mesmo jeito já É um pequeno vídeo só pra vocês verem como é né O nosso Ceará é cheio de riqueza Chegou a dona do terreno, a mamãe Cana de açúcar Já chupei cinco canajás de açúcar ó No dente viu E os cajus lá em Fortaleza é sete cajus abaciada por cinco reais Né Olha aí, olha aí, olha aí a dona do colorau Como é que faz o colorau? Ele diz que precisa torrar É, precisa torrar Olha aí, já errou né Bota no fogo, com óleo, desbuia Desbuia Caroço, aí pega o caroço, bota numa caçalora Olha aí, com óleo Primeiro ele seco, você vai desbuiar tudinho Aí depois mistura com farinha Aí pisa, peneira A mamãe vai ficar famosa É mesmo, olha aí, ele ensinou totalmente errado Foi, foi Tem que torrar mesmo Tem que torrar, do jeito que tá aí Você vai limpar ele, bota no pilão Pisa Depois bota pra torrar E bota farinha, bota o óleo É um processo grande, viu pessoal E assim pessoal Pense na riqueza, né A gente que mora no interior A gente que mora no interior Coqueiro, viu Olha aí É caju demais Passarim Tem bastante porco ali Tem égua, tem tudo Aqui tem camaleão É porque a hora dessa eles tão dormindo Viu Viu Aí é o Valdir Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tu tá bem limpinho, né Senão tu sentar em cima dela Calma aqui minha gente Aqui, olha Tem um sítio aqui, olha Isso que é riqueza pessoal Morar no interior Aqui que chama um sítio, viu Tem bananeira Tem tudo Olha 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 O nome dele é Chico O nome dele é Chico O nome dele é Chico Olha Bem mansinho, olha Aqui é o reprodutor Nem morder, morde, olha Reprodutor aqui Aí vamos pra cá, pra matriz Tá legal, hein Aí, vai Aí você filmada, nega Vai, nega Aqui é a nega Aqui, olha Eita, olha Aí chama no interior aqui Chama de porco, barrão Aqui é a matriz Lá é o barrão E aqui é a matriz E aqui é a matriz E aqui é a matriz Paulista chama porca Porca É uma porca E aqui é porca E aqui é o meninozinho Olha os filhotes Aí já é os filhotes dele, né É Filho de lana, né Olha aí, ó Que bonitinho Ele come o olho da cana É duro Olha aí, ó Olha aí, pessoal Os filhotes, né É muito bonito Quando é novinho Bem fofinho, né E é assim, ó O que é um chiqueiro, né Num sítio Na casa Tem pé de cajueiro Pé de bananeira Galinha caipira Galinha caipira à vontade Filma, filma Essas aqui Essas aqui, minha gente É porque tá choca Aí tem que prender Pra não ir pro ninho Tá choca Aí não deita Aqui a gente vende só ovo Ah Quando ela tá choca Ela não presta pra comer, né Não, não presta não Só quando tiver boa É Boa de comer a casa Show de bola Show, pessoal Um pequeno vídeo resumindo Né Um pequeno vídeo resumindo Aí vamos finalizar aqui com o Pedro Finalizar aqui com o Pedro Mandando uma coisa aqui, Tiringa É Por aqui É porque eu tô sem outro óculos Vamos lá Finalizar aqui com o Pedro Magaite Fazendo aquela embolada Viu Diretamente aqui num sítio Vai Eu vou fazer uma embolada Agora pro Tiringa E eu quero que Arrasse no YouTube Ó Siga esse Primeiro eu vou dizer Siga essa pessoa aqui Valda XRE Valda XRE Valda XRE Pois é Eu vou dizer essa embolada Pro Tiringa E eu quero que fique Nasci aqui muito famoso Tiringa Eu sei que você é um cabo bom Você é um cabo bem invocado Mas eu digo Eu gosto de você Porque eu gosto Eu dou o valor do Tiringa Tá sabendo Vixe Passou vergonha Passou vergonha Tu sabe alguma Valda XRE Sabe alguma Valda XRE Eu só gosto do Tiringa Porque o Tiringa mora aqui na roça Ele tem cinco mulheres Ele tem cinco mulheres Mas uma é dele e as quatro é nossa Vai falar ele que ele puxa a faca Vai não Se puxar a faca Aqui tem facão Tiringa Tiringa O momento fez carrega Aí pegou pesado Não é teu amigo não cara Ele É meu amigo Deu maior valor Te lendo Amiga para acudir Eu estou aqui para acudir ele Para acudir ele O amigo é para acudir o outro Eu estou aqui para acudir vocês Mesmo não Bora Aqui é o Valdir Construção Valdir Construção Olha o passarinho cantando aí Pessoal É um Pessoal Essa daqui dá um pirão Filma Filma Dá um pirão Que é mesmo assim Olha Mãe 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 Deixa eu ficar A panela Ou foi o som Foi Escuta aí Só o som Olha aí Como é Só o som Do passarinho Foi embora o passarinho Não quis cantar mais Show pessoal Valdar XRE Curta Compartilha Comenta Nossos vídeos É assim Tudo natural Mostrando aí Os talentos Do nosso parajuru E aqui é natural As paisagens As belezas Interior De tudo um pouco Um bom dia Para todos